Oi, eu sou a Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês Hoje eu vou ensinar vocês a imprimir as mochilas canguru Muita gente comprou depois do vídeo que a gente fez o passo a passo dela O vídeo está aqui no canal e está tendo dificuldade para imprimir A Silvia é uma delas, então eu resolvi fazer o vídeo imprimindo uma a uma Do PP ao EG Que estão aqui, ok? Mas antes, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, ok? E compartilhe o vídeo, assim as pessoas que compraram ou que pretendem comprar O nosso molde da mochila canguru vai conseguir imprimir ela direitinho, ok? Também tem um vídeo aqui ensinando como fazer ela o passo a passo da confecção desta mochila Bem simples, bem rápida de fazer Vamos imprimir então, vamos começar com o app Você vai receber esses moldes aqui, né? Aqui está os tamanhos Então, vamos lá imprimir o app Você vai vir e imprimir Ok? Tamanho real, você sempre coloca tamanho real aqui, tá gente? Tamanho real O teu adobe tem que ser atualizado, tá bom? Tem que ser esse aqui, adobe aclobat render Esse aqui, o atualizado, senão não vai abrir essa janela direitinho Você não vai conseguir imprimir certinho No tamanho real, tamanho normal Nem no tamanho pôster, ok? Eles são feitos, o nosso molde são feitos já no tamanho real Nas medidas que estão ali É só imprimir certinho, ele vai bater as medidas certinho Ok? Ó Tamanho real Você vem ver aqui se o teu molde cabe todo ele dentro Ó, ele não saiu nada da folha 4 Ele vai caber todinho na folha 4 Não saiu nada da folha 4 Você não vai querer essas explicações Que você vai querer imprimir só os moldes A explicação, não Até porque você pode vir até o notch Ou até o teu celular E ver as explicações Como fazer, se a medida bateu certinho Então, você só quer os moldes Aqui o passo a passo Até porque tem o vídeo do passo a passo aqui Você nem precisa ler aqui É só acompanhar o vídeo Mas caso você queira ver o passo a passo aqui Você vem no computador E vê aqui Você só quer os moldes O molde vai estar Vamos ver qual página com molde vai estar Essa página você não quer Você quer essa aqui Página 3, olha ali ó Página 3, 4 e 5 A C já é uma folha que você não quer Então é a página 3, 4 e 5 Você vai vir aqui ó Em páginas Página 3 Barra 5 Traço 5 Só vai imprimir o teu molde Vai dar 1, 2, 3 folhas a 4 É isso que você vai gastar Pra fazer 3 folhas a 4 Pra fazer os moldes Tá? Aí você vem aqui imprimir E manda imprimir Ok? Então app Tá explicada como imprimir Agora vamos imprimir AP Aqui AP Vamos lá Vamos lá Mesma coisa Tem tudo que tem na app Tem aqui Você vai vir imprimir Vem imprimir Você já anota Que o teu molde vai ficar pra fora Olha aqui ó Ficou aqui ó Pra fora Tá vendo? Teu molde vai ficar pequeno Se você imprimir assim Sem ir em tamanho poster Você não pode imprimir em tamanho real Você vai ter que imprimir em tamanho poster Porque se você imprimir em tamanho real Ela vai ficar pequena Então você tem que vir aqui ó Tamanho poster Vai dar 2 folhas Cada uma ó Pra você fazer essa peça aqui Esse molde Você vai ter que colar Essa 4 nessa 4 Ok? Pra você fazer essa Você vai colar essa 4 nessa 4 Também Aqui esses moldes Pra você fazer Você vai ter que colar Esse a 4 Nesse a 4 Que daí você vai ter Os moldes do tamanho real Nem maior Nem menor No tamanho real Duas Vai dar uma Duas Três Quatro Cinco Seis A quatro Ok? E você vai colar De dois em dois Ok? Acho que tá bem explicado Essa parte Aí é isso aqui Você vai querer O molde do Da página Três Quatro E cinco Também Ok? Aí você vem aqui Em página Três Traço Cinco Vai imprimir Só os teus moldes Vai imprimir Só os moldes Vai dar Dois Seis A quatro E você vai colar De duas em duas Esse é o nosso Tamanho P Ok? Aí você vem aqui Imprimir E manda imprimir Agora vamos Imprimir O M Está aqui o M Mesma coisa Todo Cada molde Vem igualzinho Muda o tamanho Só Mas o que tá escrito Como montar Tudo É igualzinho E aqui sempre vem as medidas Dela depois de pronta Tá? Depois de pronta Você pode medir ela Como eu mostro Aqui Como se mede E você vai ter as medidas Certinho Tá bom? Aí você vem imprimir Pode ver que saiu fora aqui Ó Tá fora aqui Tá fora aqui Tudo fora Olha aqui Você não vai poder imprimir Em tamanho real Você tem que imprimir Em tamanho pôster Vai em tamanho pôster A M também vai dar Duas folhas Você vai ter que colar Vai dar Seis Uma Duas Três Quatro Vai dar seis folhas Cinco Seis Seis folhas Você vai ter que colar Uma na outra Se você quiser O molde inteiro Ok? Vai ter que ser em pôster Você quer Só o molde É do três Ao cinco Mesma coisa Você vai vir em página Três Três Traço cinco E vai imprimir Só os moldes Vai dar Dois A quatro Quatro A quatro Seis A quatro Ok? Vai colar de dois Em dois Entendi dessa parte Aí você vai imprimir E imprime Tamanho M Agora vamos imprimir Tamanho G Vamos lá Então Mesma coisa Vai imprimir Vai ficar fora O molde Não tem nem que ver Né? Se a A A A A A A M E a P Ficaram fora As maiores vão ficar fora Do mesmo jeito Você vai ter que Ó Tanto que vai ficar fora O molde Se você imprimir Direto A quatro Vai vir só com esses pedaços Aqui Então você tem que ir em pôster Vai em pôster Vai dar Quatro A quatro Pra você montar esse molde aqui Você vai ter que juntar essas quatro A quatro Aqui também Mesma coisa Aqui também A mesma coisa Então vai dar Oito Nove Dez Doze A quatro E você vai ter que juntar Quatro Em quatro Ok? Aqui 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 Cada um Tracinho desse aqui É uma quatro Aí você vai ter que juntar Você sempre vem Colocar marcadores aqui Marca de cortes Aqui Que daí Quando ele imprimir Ele vai te dar as marcas Aonde você tem que colar O teu A quatro Ok? Aí a mesma coisa Você vai imprimir O teu molde tá do três ao cinco Três Barra cinco Você vai imprimir só os moldes Aí você vem imprimir E imprime Ok? Agora vamos Esse é o nosso G Vamos lá imprimir O nosso GG Esse é o P No último molde Depois só tem o EG Aí eu ensinei vocês A imprimir Toda A grade Vai imprimir Vai Vai ficar fora Também Tá? Porque ele é Grande Imagina se A G A M E a P Ficaram fora A GG E a EG Vai ficar fora também Então você vai em poster Você tem que imprimir em poster Lembrando que o teu Adobe Tem que estar atualizado É o Aclobat Render Tá? Aqui também vai dar Quatro folhas Pra você montar Um Uma parte do molde Então vai dar As doze folhas Doze a quatro Você vai colar De quatro em quatro Sempre deixando Marcar cortes Aqui que vai vir As marcas Os marcadores Pra você marcar Ok? Quatro em quatro Então vai dar Doze a quatro Pra você colar Quatro em quatro Aí você vai E imprime Você quer só Os moldes É do três ao cinco Você vem em página Três ao cinco E daí é só imprimir Três traços cinco E daí é só você imprimir Não tem erro Vai tá do tamanho Certinho Aí você vem aqui E imprime Ok? Agora vamos imprimir O nosso último molde Dessa grade Que é o EG Tá aqui Vai imprimir Tá aqui Tá fora Como eu disse Se o O P O M O G O GG Ficou fora O EG Vai ficar fora também Porque ele é maior Aí você vem Tamanho Poster O EG Se você for Vai vir só Aquela parte de dentro Ele vai dar Seis a quatro Você vai ter que juntar Essas seis pecinhas aqui Esse seis quebra cabeça Aqui pra te dar Um molde Ok? Mesma coisa Esse outro molde aqui Mesma coisa Esse outro Então Vai dar doze Dezoito a quatro Pra você colar De seis em seis Pra fazer Um Uma parte do molde Você tem que colar De seis em seis Dezoito a quatro Ok? Você vem em página Do três Ao cinco Três barra cinco É onde está o teu molde Que você quer imprimir E vai imprimir As dezoito a quatro Pra você colar De seis em seis Juntar aqui O quebra cabeça De seis em seis Ok? Aí você vai imprimir E imprime E é isso gente Tá aqui a grade inteira Eu ensinei vocês A imprimir a grade inteira É só vocês seguirem Esse passo a passo Não tem erro Não tem Não vai dar erro Na medida É só seguir Esse passo a passo Ok? Espero que tenha ajudado Se você gostou Deixe o joinha aí Compartilha E ative o sininho Pra receber as notificações Ok? Tá aí Então Silvia Espero que agora Te ajude a fazer As mochilas Ok? Beijinhos Pra vocês que torcem por mim Tchau, tchau